Já falei, posso até empatar, mas perder? Duvido! Alô, Estilma! A hora é essa, hein? Vem te ver! Eu tenho medo de esconjuro pros trevos, sonhei que o carnaval tinha acabado. Deus me livre! Bati, três vezes na madeira, top, 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 está desconjurado. Tenho medo, eu tenho medo de esconjuro pros trevos, mas não vou acabar, sonhei que o carnaval tinha acabado. Bati, três vezes na madeira, top, 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 está desconjurado. Assim, tô assim, tô medo de tudo, só o carnaval pra encorajar. Na minha terrestre, encontro aconchego, tô chute no vivo, mando pro lado do ar. O chão, agora mexe gravata, o caldeirão da mamata, tem porção de corrupção. A boca faz, não tem disso que consome, pra gente passar fome. A doença, coração, desigualdade, mas elas sociais, olha aí, o bicho papão. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Só Deus pra ajudar, afasta esse medo de mim, ensina o amor, a quem não sabe amar. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Só Deus pra ajudar, afasta esse medo de mim, ensina o amor, a quem não sabe amar. Quando criança, ouvia a história de terror, agora parece, este lindo engordou. A intolerância, devia perecer. E a tal da abolição, discriminação, pra quê? No filme de horror, navega na mente. E o muro da cara preta, quem diria? Vira o gente. Enquanto acolhe o que do amor, a semente do mal, não vence o amor. A fé que nos une, não vai separar, a chefe, a mensa da paz. Deu medo, deu medo, desconjuro, descrego. Alô, Pedro, senhor? Sonhei que o carnaval tinha acabado. Deus está com dor. Bati, bebeu eles na madeira. O chão é nosso, hein? O chão é nosso. Tá desconjurado. Deu medo, desconjuro, descrego. Sonhei que o carnaval tinha acabado. Vai acabar não, hein? Bati, bebeu eles na madeira. Tó, 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 está desconjurado. Assim, tô assim. Com medo de um mundo. O que medo, tocar? Só o carnaval, pra encorajar. Mas a minha terra é, a minha terra é minha conselha. Eu vou lá contigo. Não tem esse negócio de medo. Vou chute no medo. Mando pro lado do lado do chão. Agora veste gravata. O caldeirão da mamata. Tem porção de corrupção. A boca faz. O feitiço que consome. Entendendo o texto de feitiço. A gente passa fome. Aguenta a coração. Eu tenho saudade, mas elas são sociais. Olha aí, o bicho papão. Se correr o bicho pega. Se ficar o bicho come. Só Deus dá a ajudar. Quem tem Deus tem tudo. Afaste esse medo de mim. Ensina o amor a quem não sabe amar. Se correr o bicho pega. Se ficar o bicho come. Só Deus dá a ajudar. Afaste esse medo de mim. Ensina o amor a quem não sabe amar. Quando criança, o tempo bom ouvia histórias de terror. Saudade, meu amor. Agora aparece. Este medo engordou. A intolerância. Devia ver. E acabar com o seu negócio. E acabar com a opção. Discriminação pra quê? O filme de horror. Pra pegar na mente. O buraco da cara preta. Quem diria? Que virou gente. Agora vê. Como é que isso pode? A semente no mal. Não vence o amor. Vamos vencer. Vamos vencer. Não pode parar. Axé. Amém. Sarapá. Meu medo de esconjuro. Cus trevo. Sonhei que o carnaval tinha acabado. Bati. Bebendo eles na madeira. Toc, toc, toc. Tá descondurado. Meu medo de esconjuro. Cus trevo. Alô Chico, muito obrigado. Eu sou o carnaval. Meu presidente de Miné. A primeira dona do carnaval. Obrigado, primeiramente. Eu sou o meu Deus. Mais um nome de sucesso. A comunidade do André Chico. Todo mundo junto, hein? Alô, Matelinho. O show é de vocês, hein? Eu vou ficando por aqui, gente. Só que o carnaval tinha acabado. Fiquem com Deus e o peito do coração de vocês. Bebendo eles na madeira. Toc, toc, toc. Tá descondurado.